Eu sou o Rafael Alves, estou na Noises há cerca de 6 anos, estou na área de Quality Management e estou muito feliz. Estou brincando, estou normal. Sou músico, toco guitarra, bateria e às vezes não toco no baixo. Não tenho uma banda fixa, agora continuo a tocar mas muito mais passado no tempo. Eu gostava muito de estar em frente ao palco daquelas bandas lá nas festas da aldeia e estava sempre a olhar para o baterista. Até que houve um dia que um dos bateristas de uma banda, ou melhor, o baterista de uma banda, fez-me sinal para eu subir para o palco. Fui muito envergonhado, subi para cima do palco, fui para o sub-palco da bateria, umas baquetas, deixou-me experimentar a bateria e comecei a gostar de bateria nessa altura ainda mais. O estilo de música que eu mais gosto e consumo é rock dos anos 80, 90, nomeadamente Guns N' Roses, Pearl Jam, esse estilo, assim, forte mais pesado. Nos meus tempos livres gosto de estar no meu cantinho, que é a minha oficina, nas traseiras da minha casa, onde tenho uma máquina de corte e gravação laser. Também tenho o que se chama-se fresadora CNC, onde nós podemos desenhar algo no computador e passar esses desenhos para madeiras, para alumínio, esse tipo de coisas. Eu acho que é muito importante, os algodotivos que vão pôr na paredes, dá para fazer portas-chaves, dá para fazer, pronto, muita coisa, muito à base de trabalhos personalizados. Música Música